Fala galera, aqui é a Raíssa Ribeiro e tudo bem com vocês? Eu quero começar esse vídeo super agradecendo porque o nosso vídeo sobre dread está bombando Nós já temos mais de 420 mil visualizações, o que significa que muita gente viu Temos muitos, muitos, muitos comentários e é por isso que eu estou voltando aqui pra falar com vocês Exatamente sobre esse tema Muita gente teve muita dúvida e eu vi vários comentários da galera perguntando Tipo, como que lava, como que tira, se estraga o cabelo e várias coisas E aí eu resolvi, depois de muito tempo, fazer esse vídeo falando um pouco mais pra vocês Tirando algumas dúvidas E não, eu não estou de dread no momento Só que eu consigo responder algumas coisas pra vocês Eu tirei algumas fotos da última vez que eu fiz Então eu espero que a Judy consiga ilustrar Que eu consiga transmitir pra vocês, responder as dúvidas, tudo direitinho, tá bom? Então vamos lá, primeira dúvida Quando lava o cabelo, não estraga? Tem algum truque pra lavar o cabelo? Faz um vídeo sobre isso por favor, a minha técnica com certeza eu vou fazer Quando lava o cabelo, não estraga? Não, não estraga Se você lavar muito, se você esfregar o seu dread, aí sim ele vai começar a soltar Mas estragar, estragar não estraga A única técnica é Quando você for fazer a sua trança, quando você for enrolar a lã Depois vocês podem ver a técnica todinha no vídeo, eu vou deixar aqui em cima e na descrição Quando você for enrolar a lã, você deixa bem apertadinho E quando você for lavar, você não faça esse movimento Faz tipo apertando, sabe? Só vai apertando o seu dread e na hora de secar a mesma coisa Se você começar a esfregar, ele vai afrouxar Vai começar a ficar um espaço entre um fio e outro, sabe? Aí não vai ficar legal Se existe algum truque pra lavar o cabelo Algumas pessoas têm alguns truques O que eu faço quando eu estou de dread? Lavo o cabelo todo normal Eu jogo o cabelo todo pra trás E sabou todo ele aqui atrás Tipo fazendo um coque E o dread eu deixo separado Aí eu pego um pouquinho de shampoo E vou apertando no dread Porque aí o shampoo consegue penetrar Ali dentro do dread E o seu cabelo por dentro ficar limpo também Você não precisa passar muito shampoo Se você quiser aproveitar o que já estava no cabelo Pra passar aqui também pode ser E eu gosto de passar condicionador Por quê? Quando você tira o dread Ele... O cabelo fica um pouco danificado sim Ele fica bem fraco Então se você não fizer o processo de hidratação De cuidar do cabelo Enquanto ele ainda está no dread Provavelmente ele vai ficar mais danificado ainda Eu não sei porque eu nunca deixei de passar condicionador Então eu sempre passo pra prevenir mesmo Pra não ter problemas mais pra frente Próxima dúvida é do Arco e Flecha Arco e Flecha diz Dura quanto tempo os dreads? Os dreads eles variam muito de pessoa pra pessoa Da quantidade de lavagens que você faz E também se ele está bem apertado Eu costumo deixar de duas a três semanas no máximo Mas eu já vi vídeos de meninas falando que deixaram dois meses Eu, Raíssa, acho meio anti-higiênico Porque fica muito tempo o seu cabelo preso naquele... Naquele mesmo negocinho, sabe? Quando você tira cai bastante cabelo Então eu não sei se deixar muito tempo é o ideal, sabe? Eu acredito que não Da última vez que eu fiz Eu deixei uma semana Nas outras vezes eu deixei entre duas e três A Karen Laura perguntou há oito meses Gente, que vergonha Eu demorei muito pra responder Oiê! Queria saber se os seus dreads são moles Entre parênteses, dobram Ou se eles são durinhos Então, isso aqui está muito relacionado Aquilo que eu falei pra vocês Sobre a passagem do dread Quando você vai rodar a lã Em volta da sua trança Se você não apertar bem O seu dread vai ficar mole Agora se você deixar ele bem justinho Aí o seu dread vai ficar mais durinho E também com a lavagem Ele dá uma sedada, sabe? Parece que ele vai diminuindo Vai começando a torcer Você pega o dread e ele fica meio assim, ó Mas se você cuidar direitinho Ele fica mais assim Isso até relaciona um pouco Com aquela pergunta anterior De dura quanto tempo os dreads Se você fizer ele bem feito Bem apertadinho Ele vai durar mais tempo, obviamente Do que se você fizer ele frouxo Porque ele frouxo vai começar a se desfazer Agora temos a Laís Maso Tem que queimar a ponta? Não! Em nome de Jesus, gente Não queima a ponta Porque se você queimar a ponta Vai queimar teu cabelo Aí não vai ser muito legal Normalmente O seu dread está bem pouquinho a mais Do que o seu cabelo Bem pouquinho mesmo Se você queimar a ponta Pode ser que esse fogo suba Já pensou? Pelo amor de Deus, gente Não coloquem fogo na lã Eu não sei o que acontece Mas vai que sobe esse fogo Queima seu cabelo Não faça isso Agora temos a Sandy Sandy Lins Me ajuda, por favor Tenho o cabelo abaixo da cintura Quero fazer Mas não quero danificar o meu cabelo E nem ter que cortar Pra tirar Tenho que cortar o cabelo? Não! Você não precisa cortar o cabelo Só que a parte de danificar Essa mecha Eu não posso garantir pra você O meu cabelo fica bastante danificado Depois que eu tiro o dread Eu vou até colocar uma foto aqui Da última vez que eu tirei o dread Como que ele ficou Depois que eu lavo E hidrato essa mecha Aí fica tranquilo Meu cabelo volta ao normal E de boa Seu cabelo não vai cair Seu cabelo não vai morrer E você não precisa cortar o seu cabelo Depois de tirar o dread Temos a pergunta da Kalim Kalim Maia Mentira! Gente, eu preciso do meu óculos Kalim Maia Poderia tirar a minha dúvida? Então Gostaria de saber Na hora de tirar Desculpa se a pergunta foi bem imbecil Pois eu gostaria de colocar Mas eu não sei como devo tirar Miga, não Imbecil não Não foi uma pergunta imbecil E várias pessoas quiseram a mesma pergunta que você Lá no vídeo que eu fiz antes Eu falo um pouquinho bem breve Como que tira Mas Vou reexplicar aqui mais uma vez Pra tirar Você só precisa pegar A pontinha do seu dread A pontinha mesmo Lá no finzinho Tacar a tesoura Sério Só passa a tesoura ali E aí você vai desfazendo Todo aquele nó que você passou Você vai tirar ele Depois você vai desfazer o nozinho da trança E vai desfazer a trança É super simples A pergunta agora é da Thalita Pires Melhor explicação Amei muito Me ajudou bastante Mas se esses pedaços Não vai ficar muito grosso O meu Depende da lã, né? Sim, amiga Depende da lã A lã que eu uso É 500 tex Se você usar um fio mais fino Claro, seu dread vai ficar mais fino Se você usar uma lã mais grossa Seu dread vai ficar mais grosso Procura usar aquelas lãs mais simples Porque tem lãs que tem tipo Uns negócios nada a ver Uns negocinhos puxados Usar lãs simples Tipo fio reto mesmo 500 tex A próxima pergunta é da Vitória Maria Queria saber que tipo de shampoo É melhor pra usar no dread Segue usando o shampoo que você tem O shampoo que você usa Não tem nenhum problema Ah, só uma observação Quando você for secar o seu dread Pega a toalha E vai apertando o seu dread Pra não ficar acumulado aquela água E quando você for secar o seu cabelo Seca o dread também Não encosta o seu secador no dread Vai que queima seu fio lá dentro e tal Ele demora muito Vai por mim Ele demora muito pra secar Então se você puder dar uma ajudinha com o secador A gente acelera um pouco esse processo A próxima pergunta Eu já respondi Mas só pra gente enfatizar aqui É da Luana Liberatore Alguém sabe me dizer o número da lã que ela usou Muita gente perguntou isso pra mim Então por isso que vale reforçar É tipo uma lã média Não é nem muito grossa e nem muito fina E pra fechar Vou responder a pergunta da Isabelle A pergunta da... Ih, gente, tá muito ruim sem óculos Amei, mas sou meio lerda E não entendi como faço com cabelo curto Então com cabelo curto O processo é exatamente a mesma coisa A única coisa é que teu fio é menor Então você vai fazer a trança menor Seus fios que você vai cortar Pra poder fazer a trança E pra passar o nó Serão menores Óbvio, porque o seu cabelo é menor Mas o processo é exatamente o mesmo Então é isso Eu espero que eu tenha respondido As perguntas de vocês Se vocês tiverem mais dúvidas Deixem suas dúvidas aqui embaixo Eu vou tentar ir respondendo pelos comentários Mas se tiver muitos comentários Eu não vou saber como é que eu vou fazer Talvez a gente grave um novo vídeo Quem sabe Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo